E está aberta a temporada aqui no Desbrava Tube do Desafio EDC. O que você carrega no seu dia a dia? Cada um de nós tem uma realidade diferente e cada um de nós carregamos coisas diferentes no nosso dia a dia. E a proposta do Desafio EDC é convidar você, que tem canal de sobrevivência e aventura, ou você que é inscrito aqui do canal, a enviar vídeos aqui no Desbrava Tube para mostrar o seu EDC. E nós vamos publicar aqui no canal. Se inscreva nos canais para dar aquela força e eu aguardo você no Desafio EDC. E tudo isso com o apoio da loja Tabel, equipamentos de sobrevivência e aventura, use o cupom de desconto Desbrava Tube. Para o convite do Desbrava Tube, vamos falar hoje sobre EDC. Então vamos falar o que eu levo nos bolsos. Levamos então, chave de casa, chave do carro, carteira, um multietul ou um canibete. Esse aqui é o EDC básico de todo dia, urbano, ok? Eu tenho outro EDC que poderia ser para outra situação, para uma viagem, uma shoulder bag. Aí tem EDC diversos, tem outro kit no carro, enfim. Isso aqui eu levo no bolso da calça, tá? Na chave de casa, além da chave propriamente dita, uma lanterna da Nightcore. Esse aqui é o modelo Teeny, bem forte. Na chave do carro, essa ferramenta da Lederman, que eu esqueci o nome agora, mas parece um pé de cabra diminuto, tal. Com um abridor, algumas funções para chaves. Canibete Victorinox, modelo Classic, aquele menor, com uma lâmina, com tesoura, pinça, de dente, Classic, né? O menor para levar no bolso do Victorinox. Redundância de lanterna, da Nightcore. Esse daqui vem a ser o modelo Tiki. Muito bom, muito forte. Está descarregado agora, porque eu não vou foscar vocês. Um apito, um compartimento que eu levo. Aqui, geralmente, um analgésico, que eu preciso usar para um problema de saúde. Muito forte. E aqui, uma identificação. O meu nome e telefone, caso perca a chave, uma boa alma queira devolver. Multiferramenta Lederman, Heave. Ele é pequeno, ele cabe bem no bolso e atende bem para o uso urbano. Vou fazer aqui uma análise completa da multiferramenta, porque tem um vídeo só para isso, mas é aquela que dá para socorrer para as principais coisas que você precisa fazer no dia a dia, no trabalho e tal. Lógico que isso tem algum problema se você precisar passar no detector de metal do banco. Carteira. É uma carteira, uma Expedition, de cordura, muito resistente, gosto muito dela. O ruim é a carteira que, inevitavelmente, ela vai ficar um pouco volumosa. Aqui nesse primeiro bolso, nesse QR Code aqui, é a minha carteira nacional de vacinação. Quando você está tendo algum problema de comprovar, se você foi vacinado ou não. Dentro tem aqui uma lâmina, barbear para pequenos ajustes, para pequenos cortes. O cartão de crédito, vocês não precisam saber o número. Na verdade, esse aqui é o que eu considero mais o DC mesmo, que eu levo todo dia. Aqui é um apito, com uma pederneira. Não vou tirar a tinta aqui, mas é um apito que funciona legal. Espero não ter estourado o áudio do vídeo. Um pouco de Silver Table. Aqui dentro tem palito de fósforo e um pedacinho de lixo. Outro bolsinho aqui separado com medicamento. Cada um tem o seu medicamento aí, não precisa entrar nesse detalhe. Aqui o P51, desenvolvido na Segunda Guerra. A abertura de lata, vou descascar frutos. São coisas que eu optei por serem bem finas e caber em tempo. Um cabo. Esse cabo eu comprei da marca Gorilla Shield, da qual também comprei a capa de celular. O documento aqui, vocês não precisam saber meus dados. O Victorinox Swift Card Classic. É quase que uma versão do Classic que eu levo na achada do carro. Vai ter uma lâmina, tem também uma tesoura, tem linça, tem palito de dente, tem lixa, tem também, que eu acho muito importante, uma caneta, caso você precisa assinar aquele contrato da sua vida e não tem a caneta não. Lúcitas Hellerman, ou Sganagato, serve para muita coisa. desde fazer pequenos reparos até mesmo uma algema. Aqui dentro, nesse último bolso, band-aids, e pequenos envelopes de papel com álcool, papel desinfetante. Ainda nesses bolsos aqui, laterais, também mais uma ferramentinha, aquelas coisas que vêm da China. Tem um abridor aqui de garrafa, tem uma chave phiris, tem, enfim, mais algumas chaves aqui que você pode utilizar. Eu não gosto de bússola botão, porque não gosto da precisão, enfim, eu sempre retiro, mas tem um apito aqui, a pederneira, aquela pulseira clássica de sobrevivência com feixe, não aquela que você faz apenas só com a corda. Carrego também algumas informações de saúde, tipo sanguíneo, cartão do plano de saúde, um telefone de emergência, por exemplo. Isso daqui você faz no AliExpress, tem alguns vencedores aqui no Brasil também. E relógio? Relógio eu poderia fazer um vídeo apenas de relógio. Hoje eu estou com o Protrek da Cassio que tem barômetro, tem altímetro, termômetro e bússola, tá? Mas esse daqui é muito bacana, até para trilho e tudo mais, mas não tem aquela resistência, por exemplo, dos G-Shocks. Eu tenho outro G-Shock que tem as mesmas funções. Às vezes se eu substituo o Multitool por outro canivete suíço, eu tenho daí mais alguns Victorinox, né? Vai depender do uso, vai depender da roupa, vai depender de onde você vai no dia. Eu tenho outros EBCs do meu canal em vídeos específicos, vocês podem conferir através do link que o Wellington vai deixar aqui. E é isso. Mais um desafio aí do Desbrava Tube atendido. Grande abraço para o Wellington. Espero que vocês sigam o nosso canal, curtam nossos vídeos e sobreviva. E sobreviva!